Pessoal, isso aqui é o Jatobar Olha aqui Ali é a Serra Negra, chuva e arco-íris Ali do lado esquerdo O que fica lá, Caicó, né? Aquela parte ali, sol, ó Sol, ó Ali é sol, né? Sol ali, ó Aí você vê aqui, ó A chuva chegando Arco-íris se formando Aí você vai pra cá pra direita Céu limbo ali Céu limbo ali ainda Aquela região ali, sol Sol, 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 sol Aí chega bem aqui no meio A chuva chegando, olha o arco-íris Coisa mais linda do mundo Aqui no Jatobar Aí você vai pra cá, devagarinho, devagarinho Sol Muita água, rio cheio Olha aí, galera Aí você chega aqui Uma coisa linda dessa A chuva chegando O arco-íris se formando Viva Viva